E aí pessoal beleza com mais um vídeo nesse vídeo pessoal eu vou fazer aqui um tutorial de instalação do TWRP recover mais o root esse tutorial aqui vai servir para vários aparelhos da xiaomi e entre outros modelos vocês vão entrar no site da milipro é esse endereço aqui que você está vendo milipro.by vocês vão entrar nesse site que está disponível né o download do TWRP recover ok está entrando no site aguardar um pouco aqui carregando então pessoal é o site aqui é em russo né vocês podem trocar aqui o idioma escolha inglês ou francês e outro idioma mas não tem português ok mas tem inglês então agora o site já está em inglês né está mais fácil agora então pessoal após vocês entra aí né então agora vocês vão aqui nessa opção firmware ok vocês clica nessa opção firmware e aqui pessoal vai ter uma lista de vários modelos aí né disponível como vocês podem ver aí não pode ter vários modelos né disponível disponível aí da xiaomi da google htc samsung e entre outros aparelhos essa é a lista né dos aparelhos da xiaomi está disponível para vocês verem né que é uma lista grande aparelho que tem aqui né é que o TWRP recover está disponível para vários aparelhos são muitos aparelhos né é no caso aqui né seria nenhum caso aqui vai ser o Xiaomi Redmi Note 4 MediaTek que é isso aí que você está vendo Xiaomi Redmi Note 4 MediaTek então se o de vocês for outro aparelhos aparelhos e escolhem o aparelho de vocês o procedimento vai ser o mesmo para ambos aparelhos ok está entrando aqui essa aqui é a página de download né da ROM também se vocês querem fazer da MIUI Pro e aqui pessoal na segunda opção aqui né nessa opçãozinha que você está vendo fórum é essa é a opção que você tem que clicar né para vocês aí né tá indo para a opção aí né a página de download do TWRP recover ok é está abrindo aqui a página esperar um pouco aqui para carregar né aqui pronto abriu a página é aqui está né o TWRP recover que vocês vão ter que baixar né é esses são dois arquivos né o TWRP recover e o ADB são esses dois arquivos né vocês vão ter que baixar e também né os comandos aí né eu vou estar deixando na descrição do vídeo né eu vou deixar um arquivo né e vocês baixam que são os comandos aí que vocês vão ter que colar só mesmo copiar e colar ok eu vou deixar um arquivo aqui ó eu vou deixar um arquivo aqui ó eu vou deixar um arquivo aqui ó os arquivos são pequeno o TWRP mais o ADB são arquivos pequenos tá abrindo aqui ó tá carregando guardar um pouco aí está esse aqui é o TWRP né e esse aqui é o ADB são esses dois arquivo então vocês baixam aí né os arquivos ok é o link vai estar tudo na descrição do vídeo ok então vou fechar aqui né eu já baixei aqui os arquivos né já está aqui no computador é então antes disso né pessoal vamos aqui né fazer uma configuração aqui no smartphone né é vamos aqui ativar a depuração USB de um smartphone ok vocês vão entrar aqui né na configuração do aparelho vocês vão aqui em sobre o telefone e agora pessoal vocês vão clicar aqui várias vezes aqui na versão do MIUI pronto você é agora um desenvolvedor já foi ativado o modo desenvolvedor então agora você pode voltar e aqui pessoal vocês vão nessa opção aqui ó configurações adicionais e aqui vocês vão na opção opção do desenvolvedor e aqui vocês vão ativar a depuração USB melhor e agora vocês vão na 실� aynı e aqui ok né ok ok clicar aqui pronto Ativada a depuração USB e agora se não tem a�� ativar essa opção aqui ó já tiv ande tem essa opção points pronto está tudo ativado aqui né as opções então é só isso mesmo agora né é agora pessoal vamos aqui né voltar para o computador para fazer a instalação e dos drive ok então vamos lá aqui no computador vocês vão aqui na pasta aí né do twrp recobre a pasta que você escreveu aí né com os arquivos só que aqui pronto aqui está os arquivos né os arquivos que eu fiz download é o adb o guia e mais um a imagem ainda do tempo da mãe pericola e são os arquivos né é vocês vão extrair aqui né esse primeiro arquivo que é o adb se escuta em cima dele e está aí aqui ok e pronto extração é rápida os arquivos já foi extraído né é a pasta aí tá toda extraída vocês vão mover esse arquivo aqui ó que dá um rp para a pasta adb ok você se coloca aí dentro esse arquivo aqui e aqui pessoal vocês vão aqui né é esse aqui é o guia né do twrp recobre com todas as instruções ok vocês vão aqui instalar esse arquivo adb setup ok vocês vão aí né instalar esse arquivo que são os drives aí né necessário né para o aparelho para fazer a instalação ok então vocês cliquem aí né aqui do clipe em cima desse arquivo adb setup pronto agora pessoal vocês vão digitar aqui a letra y ok você digita aí y e pressione e entra aqui está fazendo instalação vamos aguardar pronto foi instalado vamos digitar y aqui vão clicar na opção avançar ok e aqui já pode concluir pronto já foi instalado com sucesso né então pessoal agora que já foi instalado com sucesso os drives vamos agora desligar o smartphone ok então vocês vão aí desligar o smartphone né para entrar aí no modo fastboot né então desligar né então desligar o smartphone eu vou aqui desligar agora aguardar um pouco aí né o smartphone desligar por completo vamos aguardar um pouco pronto né pessoal o smartphone que já foi desligado então pessoal agora vamos entrar aqui no modo fastboot ok ok então vocês podem pressionar aí né então menos e botão paulo ao mesmo tempo vocês cliquem nesses dois ok paulo e botão menos ok pronto então no modo fastboot é super rápido né agora pessoal já entrou aqui no modo fastboot nós nós temos agora temos agora né de conectar os cabos né ao pc e o smartphone ok aqui está o cabo é eu vou conectar aqui o cabo e no pc né o notebook conectar aqui o cabo já foi conectado no pc então pessoal agora eu vou conectar aqui o cabo no smartphone ok então vou conectar aqui o cabo aqui ó é vocês usa aí né de preferência o cabo original aí né para fazer esse procedimento para que não haja erro né então vamos aqui conectar o cabo pronto o cabo já foi conectado no smartphone e também foi conectado no notebook ok tá tudo pronto aqui né então pessoal agora vamos aqui né para o notebook né para terminar o procedimento ok aqui de volta no notebook é vocês vão aqui né renomear esse arquivo aqui de twrp né com esses números aqui né vocês renomei esse arquivo aqui ó só bater da urb ok então após isso né pessoal já fizemos aqui tudo né vocês cliquem na opção cheater e mais um botão aí né é botão direito né aí vai abrir essa janela né então aqui nessa janela pessoal é vocês vão ter que digitar os comandos né que é esse comandos aqui que eu já deixei nem guia esse comandos aí vai estar na edição do vídeo né são esses comandos aqui para fazer a instalação aí do twrp com vocês vão copiar esse primeiro comando e aqui vocês vão dar aqui um conta sem conta v ok 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 e aqui vocês vão copiar o segundo comando né copiar e vocês vão aqui né dá um conta v né para colar né pronto e é só ir pressionando e entra ok vamos aqui copiar o terceiro comando né copiar aqui o terceiro comando copiar contra v né colar e vocês pressionando e entra é só vocês colando aí os comandos e pressionando e entra ok e agora pessoal esse aqui é o último comando né que tem de copiar e colar que é o fast boot reboot que vai reiniciar o smartphone né ele vai iniciar aí para o twrp com que vocês copiam né e colar esse comandos aqui e clique em entra ok vai clicar em entra agora aí o aparelho vai reiniciar para o modo twrp com ok vamos aguardar aqui né tá mandando esperar né esperando o dispositivo tem que aguardar um pouco aqui né ele já vai reiniciar e aí pronto pessoal o twrp com que já foi instalado aí né no aparelho então agora vamos mudar aqui a o idioma do aparelho né vocês vão acreditar nessa opção select linguagem ok você explica nessa opção para trocar em idioma né é vou escolher aqui o português aqui está ele e ok pronto que está em português e clica aqui né para dentro da praia direita né e aqui vocês vão aqui na opção instalar então vocês procuram aí né o arquivo aí do super sul o rupt ok vocês colocam aí na memória interna ou então num pendrive rota e geone ou então no cartão de memória não está aqui no cartão de memória que vocês dirigem para a direita e solta ok agora vamos aguardar aqui a instalação do super sul o rupt ok pronto pessoal já foi instalado aqui né o rupt agora já podemos reiniciar o sistema ok e aí 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 Pronto pessoal, terminou, agora vou mostrar pra vocês o arquivo aqui do SuperSul, o root já está instalado aí no smartphone com sucesso, eu vou baixar aqui um aplicativo de check root para mostrar pra vocês que o root foi instalado com sucesso no smartphone, então vou baixar aqui um aplicativo de check root aqui na playstore para mostrar pra vocês que foi instalado com sucesso o root no aparelho, ok? Eu vou procurar aqui o aplicativo check root para mostrar pra vocês que tem acesso a root aí no Xiaomi Redmi Note 4 Miniontech, deixa eu fazer o download aqui do check root, né? Agora eu checar o root Pronto pessoal, o aplicativo já... Baixou, né? Vou iniciar aqui, né? Concordo... É pra vocês verem, né? Verificar root, permitir e aí está o acesso a root no Xiaomi Redmi Note 4 Miniontech. Esse procedimento aí serve para vários modelos, além do Xiaomi Redmi Note 4 Miniontech, ok? Então pessoal, esse aqui foi o vídeo. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, dê seu like, comente e também compartilhe esse vídeo. Se puder, também favorita esse vídeo para ajudar o canal. Valeu! E aí Tchau! Tchau!